O Conselho Nacional Sírio, que faz oposição ao governo de Bashar al-Assad, denunciou a morte de mais de 230 civis na madrugada desta sexta-feira, para sábado, durante ataques na cidade de Homs. Mas o regime negou ter bombardeado a região. Imagens postadas na internet mostram dezenas de corpos e milhares de manifestantes em Homs. Com as restrições impostas pelo regime sírio ao trabalho da imprensa estrangeira, é difícil confirmar o número de mortos com fontes independentes. Mas se o balanço anunciado pela oposição estiver correto, este seria o dia mais violento desde o início da revolta contra a Sade, em março de 2011. O ministro da Informação Sírio, Adnan Marmoud, acusou neste sábado a oposição de ter bombardeado a cidade para tentar influenciar o voto da resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra a repressão do regime sírio. Apesar das novas acusações contra o país, a Rússia e a China impuseram pela segunda vez seu veto no Conselho para um projeto de resolução de condenação da sangrenta repressão na Síria neste sábado. Obrigado. 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 Obrigado.